Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas. Quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo, Ele levou. Carregue a tua cruz, juntinho dEle, e a força dEle te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluia, nada conseguiu Jesus. Glória a Deus.